Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Austin do canal Austin Tecnologia Hoje eu vou ensinar vocês a resetar essa impressora Epson L380 Ela já alcançou o limite de impressão dela, que é 6.000 e poucas cópias Então, vai piscar todas as luzes, já indicando E pra você ter certeza ainda, quando você mandar a impressão dela pro seu PC Vai aparecer a mensagem de para resetar as almofadas, certo? Então, vou fazer um vídeo rápido e bem objetivo, ok? Não tem erro, vai ser totalmente gratuito Segue a vinheta e eu já volto Epson L380 Ela começou do nada as luzes piscar, né? Aí você pega, tenta mandar a impressão, não vai nada Aí na hora que você mandar a impressão, ela vai aparecer uma mensagem aqui E avisando que sua almofada já está ao final, é bom resetar, ok? Na hora que você ver essa mensagem, pode ter certeza que é o reset A outra opção é as luzes piscando Então, vamos lá A primeira coisa que você vai fazer é baixar o programa Ele vai estar na descrição do vídeo, certo? O programa e a senha pra se compactar aí Vocês vão lá, baixam Aí criam uma pasta aqui na área de trabalho, né? E colocam o nome da pasta reset, epson, pra você ficar por dentro, né? É ficar sabendo onde está o local que está o seu programa Coloca ele aqui, e pronto Agora, certo? A primeira coisa que você vai fazer é criar uma pasta com o nome do reset, né? Pra não ficar espalhado Aí você vai, abaixa no link, abaixa o programa e coloca ele aqui E nós vamos extrair tudo aqui dentro Ele vem nesse arquivo aqui em RAR Que é compactado, certo? No link da descrição também eu vou deixar o link pra baixar o em RAR Se, no caso, você tentar extrair ele e der uma mensagem de erro Que não tem arquivo, é porque seu em RAR está desatualizado, certo? Lembrem disso Aí é só clicar no link lá e abaixar ele e atualizar A segunda coisa é você desativar o antivírus Eu sempre boto nos meus vídeos Por que desativar o antivírus? Não é porque o programa é um vírus É porque esse programa, ele é executável Ele não é instalado O programa instalado, ele vem todo compactado Aí você tem que instalar ele Aí quando você vai instalar, ele já descompacta e instala O executável, você só dá dois cliques e ele já abre o programa Então por ele ser executável Ou ele ser executável Então os arquivos que ele foi criado é tudo solto Então pra criar um programinha Você tem que criar arquivos até no bloco de notas Aí pra qualquer antivírus isso é um vírus, certo? Mas não é vírus, ok? Vamos lá Como eu uso o AVART Eu vou bem aqui na barra de tarefa mesmo Nessa setinha aqui, ó Eu clico Tá aqui o AVART Eu clico, boto o mouse em cima e clico no botão direito do mouse Vou aqui, ó Controle dos módulos do AVART Você bota pra desativar até você reiniciar o PC Na hora que você reiniciar, ele volta ao normal Vou dar um clique Se a tela ficar preta, é porque ele não passa essa opção Aí você só clica em OK É uma tela verde OK e parar Pronto Fiz isso Se você tem o Windows Defender Você vai ter que desativar o Windows Defender Porque hoje a maioria das pessoas não instala mais antivírus Porque o antivírus do Windows 10, 11 já é muito bom A primeira coisa, antes de vocês descompactar ele Vocês vão desativar o antivírus Do Windows Defender, o antivírus do Windows 10 mesmo Pra desativar ele é bem simples, ó Aqui na área de trabalho, clica com o botão direito Personalizar Vocês vão aqui em Início Atualizações de segurança Dá um clique Aí vai aqui, ó Segurança do Windows É bem aqui, ó Proteção contra vírus e ameaça E vem aqui, ó Configuração de proteção Você vai em Gerenciar Configurações Dá um clique Isso aqui vai estar tudo azulzinho Vai estar tudo assim, ó Todos eles vai estar assim, ó Esse primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Você vai ter que desativar todos Desativa esse primeiro Depois vem desativa o segundo O primeiro, quando você clica, vai aparecer aquela opção Você quer realmente desativar, você clica em Sim Pronto, desativou todos Tá aí, ó Ok Pode fechar Quando você reiniciar o Windows, ele volta ao normal Pronto, desativamos o Windows, né Tá aí Esse é o primeiro passo Feito isso, vai ser moleza Então, a impressora tem que estar ligada no seu computador pelo cabo USB Não pode ser pelo Wi-Fi Certo? Cabo USB Ligou a impressora, ligou o cabo no computador Os drives dela instalados certinho, né Pronto Vamos aqui Então, vamos descompactar Então, você clica com o botão direito em cima E pode ir bem aqui, ó Botão direito Abrir Ou então, você pode dar dois cliques Certo? Ó O arquivo, ele vai vir dentro de um programinha chamado em RAR Esse programa em RAR, ele é pra compactar arquivos Ele ficar menor e você poder enviar por e-mail Porque como o programa não é instalado E você enviar pelo e-mail, o programa não vai aceitar O e-mail não vai aceitar também, porque vai dizer que é vírus Se você não tiver em RAR, você vai ter que vir no navegador, né Aí você vai no Google, digita Você clica aqui, ó www.google.com Aí bota download E em RAR Pronto Tá aí, ó Aí você é o primeirinho, você clica E clica aqui em baixar Aí você desce mais um pouco Clica em baixar novamente, ó Pronto Ele automaticamente tá baixando aqui, ó Abaixou, ó Ele é muito pequeno Aí você dá só dois cliques, tá lá Avançar, avançar, pronto Ele é pequeno Na hora que você instalou, aí vai ficar esse formato assim Então aqui, ok Agora antes de você extrair ele Você vai ter que vir bem aqui, ó Mais um processo Que esse 380, ele tem esse processo Vocês vão ter que alterar a data aqui Certo? Vocês vêm aqui na data Clica com o botão direito Ajustar a data Tá aqui data automática, né Vamos só desmarcar aqui, ó E vamos alterar a data, certo? E aqui, ó Definir, data automática, alterar A data que você vai ter que colocar É 1º De agosto De 2017 A gente altera essa data É porque foi a data que foi ativada esse programa Se você botar uma data posterior Não vai dar certo Então altera Depois, quando terminar o processo Você volta a data normal Pronto, alteramos a data Você pode ver que está alterado já aqui, né 1 de 8 de 2017 Só temporário Depois vocês fazem o mesmo processo e voltam Agora sim nós vamos extrair ele, né Você dá dois cliques Ele vai pedir a senha Deixa eu botar bem aqui É Tanks Vai estar lá na descrição do vídeo, certo? Abrir aqui Terminando esse Esse vídeo Eu vou formatar hoje O meu notebook Que ele está um pouco lento Tá aí É essa palavra Tanks Que é a senha Mas vai estar lá na descrição Pode procurar que não tem erro Vai na descrição do vídeo Então tá aí Você vai digitar ela aqui Tanks Digita ou copia ou cola Não esqueça Esse processo Só depois que Só depois que o Desse errinho Porque a data Ele está querendo entrar na internet E a data está alterada Ó Agora abriu, né Botei a senha Eu só arrasto para cá Pronto Segue o vídeo Não tem erro Segue o vídeo Que é 100% Então bem aqui Agora nós vamos Dar dois cliques nele Nós vamos só ativar o programa Primeiro você vai Abrir ele aqui Ó Adj.program Ele abriu Se a data Tivesse a data de hoje Não ia abrir Ia dar um erro Então Vamos aqui Agora copiar A licença Que é a id Para a gente gerar o serial Copiamos Agora vamos abrir o queijinho O nome Você coloca qualquer nome Eu vou colocar Vem aqui Você clica dentro Colocar Eu O id Que é o que você copiou Foi lá Ctrl C E agora vai Ctrl V A data aqui Já a data Ele está pedindo Ó A data foi criada Foi 1 do 8 Ele só abriu Porque nós colocamos essa data Mas agora aqui Você coloca 2 mil E vou botar 2 mil e 23 Pronto Eu quero que a licença Agora vá até Essa data Certo Aí eu vou agora aqui Ó Alterou a data Tudo Só aqui mesmo Já colocou aí De um nome Então vamos Gerar A key Que é a senha de ativação Tá aqui ó A chave de ativação Selecionei toda Copiei Você pode fechar aqui Aí você vem aqui Vai ó Inserir key Que foi o que você acabou De fazer Aí você vai Ctrl V Dá um ok Pronto Programa tá Já pronto Vamos agora Vamos resetar Certo Então Impressora tem que estar ligada Direto no seu computador Pelo cabo USB Aí você vai agora aqui ó Em selecionar E você vai bem aqui ó O nome da impressora Esse reset Ele é o 380 O 383 O 385 E 485 Então você pode resetar Qualquer uma dessas impressoras Ok Mas hoje nós vamos na L380 Selecionou Dá um ok Pronto Agora vamos aqui Particular adjunte Você dá um clique nele Aí aqui ó Você vai bem aqui ó Esse West Inc Você dá um clique E dá dois cliques Agora pra abrir Tá Vou fazer primeiro Uma checagem Pra ver quantas cópias Já foi feita Aqui vai aparecer A quantidade Máxima que ela faz E aqui quantas você fez Então a primeira coisa É fazer isso aqui ó Selecionar bem aqui ó Aí vamos primeiro checar Essa aqui vai dar pouco Eu resetei ela um dia desse Ó Mas mesmo assim Já tá com 3000 Qual o máximo dela É 6346 cópias O tanto que já foi feito É 3854 Então aqui já não é Pra tá resetando Ok Ela reseta Quando ela já chega Nos 5906 Ela já começa a pedir Então tá aí Mas aí eu vou Resetar assim mesmo Então agora eu vou Já chequei Vi a quantidade né Agora eu vou aqui De novo E vou agora Inicializar Dá um clique Ele falou que foi Resetado Tudo certinho Vamos dar um ok Agora ele tá aqui ó Pedindo pra desligar A impressora Se você não desligar Ela vai ficar nessa tela Todo tempo Então aperta Em desligar Ela não desligou Tá desligando ela aqui Desliguei ela Apertei E agora Aperta ok de novo Pronto Agora você só liga ela E E ela vai voltar Normal Certo Desligou tudo Fechou tudo Volta a data Normal Pronto Pode usar A impressora 100% E avisando Que Qualquer coisa Vocês não conseguirem Eu faço remoto Daqui Vocês ficam olhando Vê direitinho Como é que faz Da próxima vez Vocês fazem só ok Eu cobro só a taxa Eu vou deixar o número Do whatsapp aí Qualquer coisinha É só mandar mensagem Falou tudo Tchau 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 Tchau